Uma notícia preocupante, um fotógrafo brasileiro está desaparecido em Paris, na França, desde a última terça-feira, quando ele deveria retornar aqui ao Brasil. Segundo familiares, o check-in de Flávio de Castro Souza chegou a ser feito, mas o fotógrafo não embarcou na aeronave. No dia seguinte, um amigo dele recebeu pelas redes sociais uma mensagem informando que o brasileiro havia se acidentado e que chegou a ser hospitalizado, mas que havia sido liberado da unidade de saúde no mesmo dia. O homem que enviou a mensagem é francês e teria conhecido o fotógrafo durante a viagem. A CNN entrou em contato com o rapaz, mas ainda não teve retorno. Procurado pela CNN, o Ministério das Relações Exteriores diz que o Consulado-Geral do Brasil, em Paris, tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional, ou seja, do fotógrafo. A CNN também procurou a Polícia Federal, mas ainda não obteve resposta. Esperamos que ele esteja bem.